Confia na palavra de Cristo, no mundo haverá aflições, mas confiança, eu venci o mundo. João 16, 33 Amar a Deus é o bem mais precioso que carrego em minha vida, porque sei que Ele me amou por primeiro. E é esse amor que quero anunciar a todas as pessoas até o último suspiro de minha vida. Amar a Deus é o bem mais precioso que carrego em minha vida. Amar a Deus é o bem mais precioso que carrego em minha vida. Amar a Deus é o bem mais precioso que carrego em minha vida. Amar a Deus é o bem mais precioso que carrego em minha vida.